Oi, gente! Nossa, um foguinho aqui no início desse vídeo. Gente, o vídeo de hoje é um tema que foi vocês que pediram, vocês pediram muito, sempre que eu pedia sugestão de vídeo, vocês comentavam pra eu trazer esse tema, que é dando dicas de como você mesma tirar suas fotos sozinha. Ficou meio redundante? Como você mesma tirar suas fotos? Talvez, então vamos lá falar de novo. O tema é como você... Não, como tirar foto sozinha. Isso, né? Como tirar foto sozinha é... Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu posto muitas fotos, gosto muito do Instagram, gosto muito de postar fotos. E a maioria das fotos que eu posto por lá, eu mesma que tiro, invento alguma gambiarra, às vezes a Letys me ajuda, às vezes a Letys me ajuda, às vezes a Amanda me ajuda, sim. Mas muitas das vezes eu gosto de fazer uma gambiarra, gosto muito de tirar foto sozinha, porque isso explora um pouco da nossa criatividade, sabe? Então esse vídeo é pra provar pra você que mesmo você sozinha na sua casa, você consegue fazer várias fotos legais, só que é bom você pegar os truques, é bom você saber algumas dicas de iluminação, de cenário, de como apoiar o celular, enfim. Falando nisso, também já tem um vídeo aqui no canal contando como que eu tô editando as minhas fotos ultimamente. Então se você quer saber tudo sobre os filtros, sobre a edição, sobre como eu gosto de tratar as minhas fotos, corre lá nesse vídeo que tá tudo por lá. Então é isso, se você gostou do tema, já clica muito aqui em gostei, se inscreve aqui no canal pra você acompanhar os próximos vídeos, porque a gente tá no Anda Todo Dia em Marçã! Então, vamos lá pras dicas! A primeira dica é você usar a luz natural que vem da janela. Essa dica parece meio clichê, todo mundo fala isso, mas dentro dessa dica eu vou dar alguns outros truques pra você deixar sua selfie com a luz natural em frente à janela ainda mais bonita. A primeira opção é você ficar totalmente de frente pra janela. Essa é a que todo mundo geralmente faz e dá super certo, porque ali de frente à janela já tá entrando muita luz, então já vai deixar a foto mais bonita. E sobre iluminação, um fato muito importante que você precisa saber, não adianta você ter um celular muito bom se você não tiver uma iluminação, sabe? Se você estiver num lugar escuro, não vai dar certo. Tanto que também é ao contrário. Se você tiver um celular que não é tão bom, mas se você usar uma luz muito boa, vai dar a impressão de que você tá usando um celular topadaço, assim, e a foto vai ficar incrível. Então, iluminação conta muito. Então, a gente já sabe que ficar totalmente de frente pra janela dá super certo. Eu tenho várias fotos assim, que eu sempre posto lá no Instagram. Mas, outra dica também é ficar nem tão perto da janela, porque quando você fica mais perto, geralmente o fundo fica mais escuro. Dependendo da janela e do ambiente que você tiver, o fundo vai ficar até todo preto. Então, outra dica é você chegar um pouco mais pra trás pra realçar também o fundo, o cenário que você vai tá ali no momento. Então, se você tiver uma parede legal, se o seu quarto tiver um ambiente que você quer mostrar, dá pra você ficar um pouquinho mais distante da janela, que vai aproveitar a luz e também vai aproveitar o cenário. Outra opção também é você ficar meio que de lado, assim, a luz pode pegar ou do lado esquerdo ou do lado direito do seu rosto. E aí vai dar um efeito de foto mais diferente. Fica também super legal. Dependendo da maquiagem que você tiver, não vai valorizar tanto. Aí você vai vendo de acordo com o estilo da foto que você quer. Outra dica é você usar algum objeto claro, algum objeto branco, tipo, meio que como rebatedor, sabe? Ali eu fiquei embaixo da janela, porque tava entrando uma luz diferente, assim, por cima da minha cabeça. E aí eu coloquei a cadeira branca na minha frente pra entrar mais luz diretamente pro meu rosto, sabe? Pra rebater mais luz pro meu rosto. Então fica a dica aí pra vocês. Vocês podem usar papel, podem usar toalha, eu já usei toalha, viu gente? Então usem a criatividade de vocês. Outra dica, falando nisso de rebater, é você pegar essa luminária que você tem aí na sua casa, essa lâmpada, enfim. Eu sei que nem todo mundo tem um ring light, uma softbox, então usa a luminária que você tiver na sua casa. E aí, ao invés de você colocar ela diretamente pro seu rosto, você vai colocar ela pra parede. A dica é que a parede seja branca, né? Porque, sei lá, você vai refletir numa parede azul. Talvez você vai ficar um pouco azul. Se você refletir numa parede rosa, talvez o rosto vai ficar rosa. Mas enfim, rebate essa luz aí pra uma parede branca, que a luz meio que vai expandir e vai deixar a sua foto com efeito mais suave, sabe? Mostrei aí pra vocês a luz diretamente no meu rosto e dá um efeito mais pesado. A luz fica muito forte no seu rosto, sabe? Não fica tão bonito. Então quando você rebate pra parede, fica mais suave, e a sua selfie vai ficar mais bonita. Outra dica é você apoiar o celular em alguma coisa pra fazer a foto. Essa dica, eu confesso que é a dica que eu mais uso. Só que, não só essa dica. Tem outra aí que pra mim é uma das mais legais. É você colocar o celular no modo de vídeo e deixar ele filmando. E depois você vai printar as cenas desse vídeo que você quer que sejam as suas fotos. Ou seja, ao invés de você ficar colocando ali no timer toda hora, vai lá, aperta 10 segundos, corre, tira a foto. Você já deixa ali gravando um vídeo e depois você vai printando. Gente, eu faço isso demais. Praticamente todas as fotos que eu tiro sozinha e que eu tô um pouco mais longe, geralmente eu uso esse truque, sabe? Então, fica a dica aí pra vocês. E falando nisso de apoiar as coisas, sempre apoia o celular em qualquer coisa, gente. Sério. Você não precisa ter um tripé próprio pra celular. Se você tiver, é mais fácil. Mas eu costumo usar caixas, gosto de colocar, às vezes, até produto, pote de creme. Eu uso ali pra apoiar e fazer um suporte pra câmera. E outra dica pra você deixar a sua foto mais legal e diferente é você usar acessórios, usar coisas diferentes na sua foto. E como vocês estão vendo, eu prendi o cabelo de um jeito diferente, fiz um penteado rapidinho, usei um copo colorido pra dar uma cor diferente na foto. Mas aí você pode, sei lá, colocar um acessório de cabelo, colocar um laço, pegar um óculos, enfim. A dica é vocês serem criativos, usarem coisas diferentes pra dar um up na foto, pra dar uma cor na foto. E agora uma dica sobre poses, é você sempre colocar a mão onde você quer realçar. Por exemplo, eu tô aí tirando uma foto, apoiando o celular aí, como vocês estão vendo também. Também usando a dica, né, de deixar gravando um vídeo. Mas como vocês estão vendo, eu tô tirando uma foto com chapéu. Eu queria realçar o chapéu na foto, então eu coloco a minha mão no chapéu. Se vocês repararem, eu faço muito isso. Se eu quero, sei lá, realçar o batom, eu gosto de colocar a mão perto do batom. Se eu quero realçar o óculos, eu coloco a mão perto do óculos. Se eu quero realçar o cabelo, né, que eu sempre gosto de fazer isso, eu coloco a mão no cabelo, puxo, assim, alguma franja, alguma mecha. Enfim, então, coloca a sua mão perto daquilo que você quer realçar na foto. Parece uma dica simples, mas depois vocês vão ver que já faz uma diferença. E aí, gente, gostaram das dicas? Me conta aqui nos comentários qual que foi a sua dica preferida. E me conta também se você tem alguma outra dica, algum outro truque inédito que a gente quer saber, tá bom? Vamos compartilhar aqui as dicas e vamos arrasar no Instagram. Um beijo, até amanhã e tchau! Tchau!